É verão É verão É verão É verão É verão Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu amor Menina, baiana Menina, eu quero seu amor Menina, baiana Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu amor Menina, baiana Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu amor Menina, eu quero seu amor Menina, Baiana Menina, Baiana